Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia. Na aula de hoje falaremos um pouquinho a respeito de Sociologia Brasileira, o autor Sérgio Buarque de Holanda. Mas antes de começar a analisar a obra desse importante intelectual brasileiro, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sino ativado para receber as nossas notificações. E se tiver alguma dúvida durante a aula, pode mandar um recado para mim te responder, beleza? Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de Sociologia Brasileira com Sérgio Buarque de Holanda. Na verdade eu gostaria de já te ressaltar que Sérgio Buarque de Holanda foi considerado já por várias revistas, várias pesquisas, como um dos intelectuais brasileiros mais importantes do século XX. E essa importância dele não se dá meramente pela sua produção intelectual, aqui no Brasil, mas também em outras universidades. Para vocês terem noção, o Sérgio Buarque de Holanda foi professor da Universidade de Roma, na verdade ministrando áreas ou pesquisas no campo de estudos sobre pesquisa no Brasil, estudos sobre realidade brasileira. Ele também é um dos cofundadores do Partido dos Trabalhadores dos anos 80. Apesar de não ser necessariamente de uma posição política petista, nós vamos ver aqui inclusive que ele tem uma perspectiva liberal de análise, né? Mas a importância de Sérgio Buarque de Holanda dá nesse sentido. Além de um intelectual que estudou bastante a realidade brasileira, também é um intelectual mundial, fez pesquisas em outros países sobre a condição do Brasil. Na aula de hoje eu gostaria de ressaltar para vocês aqui o livro Raízes do Brasil, que é a sua obra máxima, a sua obra mais importante, e eu diria ainda mais a leitura obrigatória, para você que quer saber um pouquinho sobre política brasileira. Inclusive, quem entender hoje a realidade brasileira atual, eu diria que é indispensável uma obra que tem aí seus setenta e tantos anos de sua publicação, mas que ela em si ainda tem, eu diria para vocês, uma atualidade incrível. Vamos lá? A obra Raízes do Brasil, publicada em 1936, ela trata de uma questão muito importante, que é na verdade uma reflexão sobre a colonização no Brasil e as consequências atuais dessa reflexão. Interessante uma coisa, é que o Sérgio Barco de Holanda inaugurou no Brasil uma leitura Weberiana, que pela primeira vez trouxe as reflexões da sociologia compreensiva de Max Weber, trouxe as reflexões, vamos dirá, dos tipos ideais para dentro da sociologia. É interessante lembrar que a leitura dominante no Brasil nos anos 30 ainda não era dos sociólogos clássicos. Nós não tínhamos ainda aqui no Brasil a publicação das principais obras traduzidas desses autores. Por isso que o Sérgio Barco de Holanda é inaugurador na leitura sobre o Weberianismo no Brasil, principalmente no que tange a sociologia brasileira. Uma coisa a ressaltar a importância dessa obra é que além de refletir sobre a colonização e as consequências atuais dela, é que essa obra mostra o quão frágil era a hierarquia dos colonizadores brasileiros. Interessante também lembrar que o Brasil não é colonizado apenas por Portugal. O Sérgio Barco de Holanda, quebrando uma lógica meio simplista de outros historiadores e até sociólogos de outras vertentes, trouxe a tese de que o Brasil é colonizado pelos povos ibéricos, o que daria consequência de que o Brasil teria áreas de colonização espanhola e também portuguesa. Diante disso, a gente chega na primeira tese da aula fundamental. A colonização ibérica no Brasil teve um sério problema. Como portugueses e espanhóis não tinham nas suas culturas na Europa localmente uma cultura extremamente ainda nobre, no caso do Brasil isso vai ser, na verdade, um grande reflexo. O Brasil nunca construiu, e aí a tese dele, nunca construiu uma nobreza necessariamente hierárquica. Pelo contrário, no Brasil se construiu privilégios baseados em aquisição pela força e ao mesmo tempo por uma certa tradição, mas nunca por uma condição de sangue e nascimento que é o que tange a nobreza clássica. Eu vou elaborar pra vocês agora cinco teses fundamentais que a gente pode tirar de um grande resumo de raízes do Brasil. A primeira delas, e eu acho que é a que inaugura a obra, pelo menos introduz ela numa reflexão mais direta, é a noção de disciplina e obediência. A educação no Brasil, até, eu diria, as reformas pombalinas do final do século XVIII, foram dominantes da mão dos jesuítas. O que o Sérgio Buarque de Holanda trouxe como consideração é que a característica principal do cristianismo no Brasil trouxe um tipo de educação baseado não na noção de um conhecimento técnico ou científico, mas sim uma noção de submissão baseado na ideia de disciplina e obediência. Pensando nesse aspecto, criaria um tipo ideal de brasileiro categorizado por essas cinco características, onde a primeira delas é a noção de um brasileiro que seria disciplinado e obediente. Mas vejamos, não é disciplina do ponto de vista racional, assético, que abre mão, por exemplo, de uma vida prazerosa em torno de um ideal. Não, na verdade, de uma pessoa submissa e obediente a normas e regras, a determinadas autoridades. Só que isso é paradoxal. Paradoxal em que sentido? Porque o Sérgio Buarque de Holanda nos aponta é que o brasileiro não foi colonizado, na verdade, ou o Brasil não foi criado ou construído, a partir de uma espécie de colonização racional, técnica, como, por exemplo, nós poderíamos citar o caso dos Estados Unidos. Pelo contrário, no caso do Brasil, a nossa colonização foi um binômio entre o trabalhador, aquele que exercia atividade física mesmo, que tinha um projeto de vida ao colonizar, por exemplo, ir para o caso das bandeiras, mas, do outro lado, aventureiros, que não daria, nesse caso, uma perspectiva de uma colonização racional ou, pelo menos, um projeto de colonização. E esse binômio, trabalhador-aventureiro, criaria o típico brasileiro clássico, que seria essa noção de que tudo que nós construímos, do ponto de vista de projeto, é meio improvisado, é meio nas consequências, meio como se chamou uma expressão da época da escravidão, nas coxas. Ou seja, nós não temos um projeto necessariamente técnico, mas também temos um trabalho extremamente aventureiro, inconsequente das ações de colonização. A terceira ideia, que aí é interessantíssima essa, é como que o Sérgio Bartolanda rompe com o economicismo, que era muito comum nas análises sobre o Brasil. Ao invés de falar de economia da cana-de-açúcar, ou seja, ele tirando o aspecto apenas da economia na análise, ele chama de cultura da cana. Por que que envolve cultura da cana? Isso é uma leitura muito weberiana, que entende uma espécie de interacionismo simbólico, um conjunto de símbolos criados em torno da produção de cana-de-açúcar. Ele cita, no caso, três ideias mínimas. As grandes propriedades, que seria o princípio do latifúndio, constituição fundamental para o Brasil colônia, ou seja, o Brasil carrega, veja lá no início da aula, um conjunto, na verdade, de consequências da colonização, e uma delas é as grandes propriedades, que até hoje marca a estrutura rural brasileira. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma noção de trabalho escravo, muito comum como tradição, não como necessidade, mas como tradição. E ele cita o caso, por exemplo, que a nossa abolição, que foi lenta, gradual, extremamente tardia, é porque, na verdade, a escravidão no Brasil se torna, na verdade, uma cultura. Ela faz parte de um costume, e não necessariamente de um modelo de trabalho empregado, e quando não mais necessário, é fácil de se resolver. Não é à toa que as consequências do trabalho escravo demarcam como que o nosso racismo, pós-abolição, ainda era muito violento. Violento no sentido de que ele era institucional. Ou seja, as instituições ainda reproduziam, classicamente, a diversidade, por exemplo, ou a separação entre negros e brancos no espaço de trabalho. Uma outra característica interna, a cultura da cana, é como que a nossa produção ainda é, tal qual no período colonial, vinculada ao mercado externo. Vou fazer uma comparação aqui rápida. Hoje, no Brasil, a grande produção para o mercado externo, por exemplo, é a soja. Nós não temos no Brasil ainda um consumo da soja, dos derivados dela. No período colonial, cita Sérgio Buarque de Holanda, nós temos, por exemplo, a cultura da cana, e a produção de cana-de-açúcar, ela vincula ao mercado externo e o que fica, apenas circula, de maneira muito frágil ainda, num comércio muito pequeno, dentro dos grandes engenhos. É pensando nesse complexo que nós entendemos que quando eu falo de cana-de-açúcar, eu não falo apenas de economia. Eu falo de laços afetivos, eu falo de violência na casa grande, eu falo de um comércio exterior, dependência do Brasil a outros países no comércio. Não é à toa que o colapso da cultura da cana-de-açúcar só se deu, de fato, no século XVIII para o XIX. A economia brasileira vai ao chão devido à competição que o Brasil teve com as Antilhas. Pensando em um outro conceito, e esse aqui agora, eu gostaria de muita atenção de vocês, é a noção de cordialidade. O que é um homem cordial? Esse conceito do Sérgio Buarque de Holanda, ele é muito trabalhado. Cordial vem da palavra coração, aquele que age com um sentimento. Da onde ele tiraria essa tese? Lembrava da aula de Max Weber, que eu tratei com vocês, as chamadas ações sociais afetivas, aquelas nos quais os indivíduos se interrelacionam, baseado em sentimento, em afetividade, não na racionalidade? Pois é, o homem cordial seria o típico brasileiro, aquele que não é um homem simplesmente sincero, não é um homem necessariamente educado, da vida palavra cordial, não. É aquele que age com um sentimento além da racionalidade. A prova disso é que quando vai se discutir questões políticas no Brasil, não é a racionalidade, por exemplo, que impera no meio da discussão, mas sim o sentimento, o sentimento aflorado de uma espécie de irracionalidade comum. Esse homem cordial seria o que o Brasil deixava ao mundo, de acordo com uma simples passagem do livro Raiz do Brasil. Pensando, por que cordial? Porque aquele ser humano que não tem controle da racionalidade. Então no meio de um problema familiar, vamos imaginar, o homem cordial é aquele que resolve a base do sentimento. Por exemplo, a cultura de violência contra crianças, que o Sérgio Bartholando chega até a citar, o problema interno da família cordial no Brasil. Beleza? Podemos entrar numa outra tese. E essa seria a última, para a gente fechar um aspecto importante. O Brasil tem uma dificuldade enorme, mas enorme mesmo, de separar gestão pública de interesse privado. Ele cria um conceito, dado ainda o conceito de tipo puro ideal, que vem lá do Weber, lembra? Tipos puros ideais são conceitos que servem para aproximar da realidade. O Sérgio Bartholando diz o seguinte, o Brasil criou o chamado funcionário patrimonial. Duas coisas importantes. Funcionário, funcionário público, aquele que trabalha para o Estado, onde o Estado gere questões do Estado, não particulares, individuais, mas ao mesmo tempo patrimonial. Por que patrimonial? Porque existe uma confusão entre o patrimônio público e o privado no Brasil. O quão é comum a gente lembrar aqui de alguns passagens e tal, na política brasileira, onde determinados aspectos políticos que estão na lei, por exemplo, vamos imaginar que concursos públicos, alguma coisa desse nível, são indicados a pessoas de família, a prática do nepotismo, por exemplo. É interessante lembrar que essa dificuldade de separar a gestão pública de interesse particular ainda demarca a situação brasileira atual. Não é à toa que vários escândalos de corrupção no Brasil estão nesse sentido aqui. O dinheiro público, investimento público, regras públicas vinculadas a um interesse particular para benefício próprio. Daí fica uma última questão aqui para a aula, antes de eu ler uma citação para nós encerrarmos, que é a seguinte. O que o Sérgio Buarque de Holanda tenta mostrar é que a colonização, ela não termina com a independência. Na verdade, existem traços longos, longínquos mesmo, de ainda determinados traços que vão permanecendo a longo prazo no brasileiro. Então, pensando o século XX, na época da publicação do livro, muito se encaixa essa análise do Sérgio Buarque de Holanda. É possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que encontram o seu ambiente próprio em círculos fechados e poucos acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família, aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. Esse aqui é um trecho para ficar, para finalizar nossa aula, para dizer para você o quanto que o Sérgio Buarque de Holanda é ainda atual para a realidade brasileira. Veja, o círculo da família é o exemplo clássico de falta de separação entre Estado e sociedade civil. Belezinha? Essa foi nossa aula sobre Sérgio Buarque de Holanda. Gostou? Dá um like aqui para mim, então. Lembre-se, nós temos aqui na nossa descrição um conjunto de links para você aprofundar sobre o tema de sociologia brasileira. Mas também não se esqueça, nos acompanhe nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Um grande abraço para você e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas porvir Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti